Eu tava quieto, tudo certo, o baile tava bom Foi só você chegar, pra não te acabar Grudante mais, que super bonde, que sufocação Papo furado, cansei, eu digo não She foi cilada, em plena madrugada A gente na balada se encontrou Tudo deu mancada, sempre a mesma cantada Trancei nessa ficada que você flopou She foi cilada, em plena madrugada A gente na balada se encontrou Tudo deu mancada, sempre a mesma cantada Trancei nessa ficada que você flopou Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, tá calor Baby, você flopou Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, tá calor Baby, você flopou Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, tá calor Baby, você é um favor Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Tá galo Baby, você é um favor Eu tava quieto, tudo certo, o baile tava bom Foi só você chegar, pra não te acabar Grudante demais, que super bonde, que sufocação Papo furado, cansei, eu digo não She foi estilada, em plena madrugada A gente na balada se encontrou Tudo deu mancada, sempre a mesma cantada Tentei nessa ficada que você flopou She foi estilada, em plena madrugada A gente na balada se encontrou Tudo deu mancada, sempre a mesma cantada Gostei nessa ficada que você flopou Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Tá galo Baby, você flopou Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Tá galo Baby, você flopou Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Tá galo Baby, você flopou Deixa eu dançar, deixa eu dançar Tá galo Baby, você flopou CIDADE NO BRASIL